Música Se há uma aliança que já está consolidada, fechada, confirmadíssima para o pleito de 2014 é o PR, presidido pelo deputado federal João Maia, e o PMDB, presidido pelo deputado federal Henrique Eduardo Alves. Os dois deputados federais, os dois líderes políticos estão afinadíssimos. E a intenção, já posta em prática, é reproduzir o palanque feito em 2010, 2012 e colocá-lo em 2014. Em 2010, PMDB e PR juntos. Em 2012, PMDB e PR unidos do principal colégio eleitoral, que é a cidade de Natal. Em 2014, PMDB e PR fatalmente estarão, sim, unidos. E o que é que leva a essa aliança tão próxima e tão consolidada do PR com o PMDB? Simples, os dois partidos estão levando a máxima de que unidos são mais fortes. E com outro detalhe, o projeto político do deputado federal João Maia, ele não entra em contradição ou não entra em choque com o projeto político do deputado federal Henrique Eduardo Alves. Pelo contrário, a eleição de 2014, o destino que João Maia definir e que Henrique Eduardo definir, os seus destinos próprios e políticos, eles irão se somar. E com o PR no palanque do PMDB e PMDB no palanque do PR, obviamente que eles terão mais força para articularem e negociarem os palanques no Rio Grande do Norte. Essa união do PMDB com o PR leva a máxima de que o deputado federal João Maia e o deputado federal Henrique Eduardo Alves, eles não têm projetos um chocando com o outro, mas têm projetos um somando ao outro. O que já induz para quem quer negociar na política ou o palanque político de 2014. Se vai negociar com o PR, se conquistar o apoio do PR, leva no barco o PMDB. Se conquistar o PMDB, leva no barco o PR. Só que tem um detalhe com um fator complicador nisso tudo. O barco se torna mais pesado. O barco se torna mais pesado.